Bom pessoal, vamos dar início então a nossa palestra. Primeiramente eu gostaria de chamar o Faria para dar as boas-vindas a vocês aqui para falar um pouquinho sobre a Expo Agro. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Queria destacar que a 50ª Exposição Agropecuária de Barretos, ela tem um foco, e é um foco diversificado que envolve a cadeia do agronegócio. Nós tínhamos aqui por muitos anos uma exposição que era muito voltada para a feira de animais. E esse foco hoje é tornar a nossa exposição uma feira do agronegócio, que envolve, além do julgamento das raças bovinas, possibilita também ter as provas equestres de Tim Penny, Han Short, Três Tambores, que nós vamos ter nesse final de semana. E principalmente, também ter o foco junto com as palestras para o conhecimento e o aprimoramento do setor do agronegócio. E hoje a vinda da Kelly aqui é para brilhantar um pouco desse conceito que nós estamos querendo dar para a nossa exposição. O conceito de uma feira do agronegócio. Tá bom? A feira vai até domingo. Gostaria, estou aqui convocando a todos para nos prestigiar durante esse período. Tem uma série de atividades. Nós lá na recepção, a entrada do recinto, tem o pessoal da Secretaria de Turismo que está distribuindo todo o material com a programação. Então, a vocês, uma excelente palestra e continua com a gente. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Faria, mais uma vez, pela gestão de toda essa exposição. desde o início, articulando com os parceiros e se comprometendo quase que integralmente, somente em função da 50ª exposição do agronegócio. Queria agradecer em nome do SEBRAE São Paulo, todos vocês pela presença. Agradecer toda a comissão organizadora em nome do Faria, todos os parceiros aqui presentes. Porque eu acho que é isso que faz o sucesso da exposição. É a união de esforços, cada um se comprometendo com aquilo que pode e com aquilo que tem know-how para que a gente consiga fazer uma das melhores feiras do Estado de São Paulo e, por que não, do nosso país. Além da palestra de hoje, eu queria só destacar que, na parte da tarde de amanhã, dia 27, nós vamos ter o Rancho do Crédito Rural, aqui também, nesse mesmo local. O que é o Rancho do Crédito Rural? A gente vai trazer uma palestra sobre controles financeiros, sobre o crédito consciente, ou seja, a importância de você tomar um crédito e saber investi-lo para que isso depois não se torne um problema para o produtor. E vamos ter também a presença de três bancos aqui, o Santander, o Bradesco e o Banco do Brasil, falando sobre as principais linhas de crédito atualmente voltadas para o produtor rural. No final do evento, nós vamos disponibilizar um tempo para que o produtor, caso tenha interesse, fale direto com o banco, que ele tenha mais afinidade ou que ele se interesse por alguma linha específica de crédito, para que ele possa fazer, então, esse bate-papo de forma individual. Então, amanhã, o Rancho do Crédito Rural, aqui, às 14 horas. E também estamos com o Sebrae Móvel, nossa unidade móvel, atendendo na exposição. Desde hoje até domingo, estaremos lá de plantão, fazendo atendimento gratuito sobre gestão empresarial, sobre mercados, sobre crédito, inovação, enfim. Estamos lá sempre à disposição de vocês. Tá bom? Vamos lá. Eu queria, então, falar um pouquinho da Kelly. Já havia comentado com ela, com o Faria, que a gente estava atrás, realmente, de uma pessoa, de uma profissional que trouxesse alguns indicadores, que falasse um pouquinho do cenário do agronegócio de uma forma geral e que desce um pouco desse ar de negócio. A gente precisa começar, de fato, a olhar a nossa propriedade rural como uma empresa que gera recurso e que precisa, também, de gestão. Agora, a gente também precisa estar antenado nessas variáveis que, muitas vezes, não estão dentro do nosso controle, mas que impactam diretamente na nossa economia. E acho que ela vai poder contribuir bastante com vocês sobre esse tema. Então, queria chamar, então, a Kelly. Ela que é jornalista especializada em economia e agronegócios. Atualmente, ela é âncora e editora-chefe do jornalístico Mercado e Companhia no Canal Rural. Ela tem pós-graduação em economia pela FIP e USP. Se especializou em direito do agronegócio no INSPER e derivativos agrícolas pela BMF e Bovespa, cursou economia comportamental na ESPM, acumula experiência como consultora em documentários da HBO norte-americana, é colunista de finanças e carreira no jornal Zero Hora, pesquisadora do GV Agro São Paulo, e foi premiada quatro vezes pelo trabalho que desenvolve como jornalista do setor. Por favor, Kellen Severo. Obrigada, Rafael. Bom dia, bom dia para todo mundo. Bom dia, gente. Bom dia. Agora sim, senão vou me sentir só. Eu tenho um grande prazer em estar aqui com vocês, agradeço também por ver a casa cheia, nos enche de satisfação saber que tem bastante gente interessada em discutir um pouquinho de economia, de política, e mais do que tudo, saber como isso impacta nas expectativas dos nossos negócios, negócios ligados ao agro. O que a gente vai fazer juntos nesses próximos minutos? A gente vai entender um pouco do que é o cenário eleitoral hoje, um pouco do quanto isso afeta a economia, a gente vai trabalhar um pouquinho de economia e política, será que elas estão realmente muito ligadas, ou a economia pode crescer a despeito do que acontecer nas eleições, e como que o agronegócio está posicionado neste ano de 2018, as expectativas para 2019, principalmente passando um pouquinho pelo cenário internacional, envolvendo as decisões do governo Trump, guerra comercial, envolvendo decisões do governo brasileiro, como a tarifação do frete mínimo, ou melhor, a tabela do frete mínimo. Então, tudo isso impacta na perspectiva de renda do setor, e é importante a gente olhar para cada um desses elementos para poder tomar decisões mais acertadas. Então, vamos começar. Esse é um dos principais temas deste ano, eleições 2018, né? É o tema que está no nosso dia a dia, e é um tema que, muito diferente de anos anteriores, que a gente tinha uma polarização muito clara, muitas vezes entre PT e PSDB, esse ano a gente tem uma eleição pulverizada. O que significa isso? Existem vários candidatos, não existe um candidato preferido ou predileto com mais chances, pelo menos neste momento, na visão do mercado, quero deixar isso bem claro, e isso afeta uma série de indicadores econômicos. Ou seja, a gente vai começar falando de eleições, porque as eleições vão impactar diretamente na curva de dólar, na expectativa de taxa de juros, como que isso afeta no crédito rural, como que isso afeta nas expectativas do preço da soja, do milho, do insumo, da chegada do fertilizante, de tudo isso está ligado a esse fator indiretamente. E eu quero, então, passar para essa tela aqui. Quantos nomes tem aqui? Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Alguém nessa sala sabe o nome de todo mundo que está aqui? São 16. Ou tem um ou outro que talvez vocês tenham dúvida e pensam, bom, aquele ali eu não sei quem é. Vários eu não sei ouvir aqui na frente. E aí, atrás. É isso que eu quis dizer quando eu me referi a uma eleição pulverizada. Olha só, é isso que eu coloquei 16 aqui. Nessa corrida presidencial, alguns desses até já abriram mão da candidatura. e a gente tem uma eleição que a gente... Teve nomes que apareceram, teve nomes que saíram. Isso quer dizer o quê? Que existe uma série de candidatos, alguns até chamados de candidatos nanicos, tentando conseguir este espaço, o espaço da presidência da República. Hoje é um baixo nível de confiança nas instituições políticas ligadas à eleição e etc. Quando você vai ver o resultado das últimas pesquisas eleitorais, não sei se vocês já observaram, qual é o percentual dos mais altos? Vocês já observaram qual é? Brancos e nulos. Há um nível de desapontamento, de descrença com as eleições, que faz muita gente já estar optando, por exemplo, neste momento, em não escolher. O que, segundo os cientistas políticos, vai mudar até as eleições de outubro? E por que eu trago essa tela aqui? Essa é uma das telas que mostram o quão pulverizada estão essas eleições e o quanto a gente precisa entender qual é a direção que o Brasil vai tomar depois das eleições. Há quem diga aqui na sala, ah, mas eu não gosto de política, Kelly. Não, não, não. Eu quero saber de negócio, de agro, pula essa parte. Tudo está muito conectado. Esse é um dos pontos importantes que a gente discutia, eu e o Rafael até antes de chegar aqui, que tem a ver com informação. Hoje a informação virou comode, quer dizer comum. Todo mundo tem acesso à informação. O pulo do gato está em conectar essas informações. Então vamos olhar nessa tela aqui. Lá no Canal Rural, a gente está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Eu já falei com sete deles. A gente já falou com alguns desses candidatos, que inclusive já deixaram de concorrer ao pleito. A gente tem nessa tela aqui, vou destacar alguns. Temos o Bolsonaro apontado pelas pesquisas eleitorais como um dos favoritos para o pleito de 2018. Temos Ciro Gomes ganhando muita relevância no noticiário recentemente, ocupando um espaço aparentemente deixado pelo ex-presidente Lula, enquanto a gente vai discutir essa figura aqui também. Então nós temos Bolsonaro, Ciro. Nós temos o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tentando ocupar espaço, mas ainda com 1% das intenções de voto. Temos Álvaro Dias, que é um candidato que tem uma presença mais forte no sul do país, um eleitorado mais consolidado no sul do país, tentando também avançar nessa disputa eleitoral, mas tem ao redor de 1% a 2% nas últimas pesquisas de intenção de voto. Temos João Amoedo, que se apresenta como candidato novo. Ele faz parte de um partido que não usa recursos públicos para fazer financiamento de campanhas, mas também aparece com cerca de 1% das intenções de voto. Temos Marina Silva, uma candidata que também aparece aí no pleito, disputando essa vaga ali do segundo lugar, eventualmente numa disputa com Bolsonaro, algumas pesquisas mostraram ela como vencedora desse pleito. Temos Bolo, temos aqui um dos candidatos que foi o que mais contribuiu para o impacto agora da queda da taxa de câmbio nos últimos dias, de acordo com o mercado financeiro. À medida que Geraldo Alckmin conseguiu, se a aprovação, a aliança com o Centrão, aqueles partidos que envolvem DEM, PR, ele conseguiu mais chances nessa disputa eleitoral. Isso para vocês terem uma ideia, Geraldo Alckmin deve ter cinco minutos de televisão, propaganda eleitoral. Há quem diga, poxa Kelly, mas na era que a gente está, a rede social, televisão não importa tanto. Importa sim, e isso tem visto o roubo-mercado como uma grande chance para o Alckmin agora, no avanço das disputas eleitorais. Só para você ter uma ideia, o Bolsonaro, que parece mais isolado em termos de coligações, ele deve ter ao redor de 20 segundos na televisão. Então é uma grande diferença quando a gente está discutindo o futuro do país. E aqui tem outros candidatos, ele foi presidente da Riachuelo, já desistiu da candidatura, temos Joaquim Barbosa, que também apareceu como um possível candidato, não se confirmou. Ou seja, a gente tem um cenário muito indefinido. Bom, Kelly, e se o cenário é indefinido, como que eu posso me posicionar diante de tantas incertezas, que tipo de decisões, como que o mercado está olhando isso. É importante a gente entender a maneira como o mercado financeiro avalia o cenário eleitoral, porque é o movimento do mercado financeiro, conhecido como aquele movimento de manada, que vai impactar diretamente na formação da taxa de câmbio aqui no Brasil. Por exemplo, a gente vai passar para a próxima tela, vou voltar um pouquinho depois no STF. Vocês já ouviram falar numa consultoria que se chama Eurásia, é uma consultoria de risco político que tem sede em Nova Iorque, e essa consultoria de risco político fez esse quadro aqui que eu acho bem interessante. Ela dividiu os candidatos em quase reformistas, em reformistas e antirreformistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado financeiro usou esse modelo para classificar esses candidatos. O que é um candidato reformista? É um candidato que enxerga nas contas públicas do Brasil hoje dificuldades. Ou seja, a gente precisaria fazer uma reforma para o equilíbrio das contas públicas, quando você equilibra as contas públicas, em teoria, a economia pode melhorar, você tem uma taxa de juros mais baixa, você tem uma confiança da população melhor, e é isso que o mercado financeiro entende que seja importante que o próximo candidato, ele faça esse tipo de propaganda, de projeto para o Brasil. Por que um candidato reformista, ele teria, aqui na visão da Eurásia, a gente está com 50% de chances dos quase reformistas, ou seja, muitos deles estão dizendo que vão fazer reformas, mas não dizem como. Então, o mercado não tem clareza. Eu vou contar para vocês um caso de quando eu entrevistei o Bolsonaro. Quando eu entrevistei o Bolsonaro, antes da gente entrar no ar, a gente sempre bate um papo com os candidatos, vai trocando algumas ideias. e aí eu perguntava para ele, bom, como é que o senhor vai fazer na parte da economia? E ele me disse, olha, isso vai ser o meu ministro que vai decidir. Aí eu perguntei uma outra questão sobre economia, e ele, não, isso vai ser o meu ministro da fazenda que vai decidir. Na terceira vez, eu perguntei para ele, mas isso no bastidor, antes de entrar ao vivo. Mas, e se o senhor estiver num debate e alguém lhe perguntar sobre economia, não ia ser um pouco ruim se o senhor disser que o seu ministro é que vai decidir? Sabe o que ele me respondeu? Quem não gostar, que vote em outro. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem clareza de qual é o projeto econômico de alguns candidatos, entendeu? Então, nós não sabemos, porque não temos clareza, porque não nos foi dito. Por isso que essa consultoria colocou ele como quase reformista. Há umas sinalizações que ele pode tentar fazer uma ou outra reforma, mas a gente não tem clareza se isso na prática poderia acontecer. Qual é a chance que estes candidatos têm? Segundo essa consultoria, eles têm 50% de chance nessas eleições. E aí aparece o Jair Bolsonaro, aparece Marina Silva, aparece Álvaro Dias, outros candidatos, como João Moedo, Paulo Rabelo de Castro, Flávio Rocha. E os reformistas? Aqui é que tem uma correlação direta sobre a perspectiva do mercado em relação a esses candidatos e como que isso impacta em formação de taxa de câmbio, por exemplo, que é o quanto vale um dólar. A gente teve um exemplo muito claro nessa semana. Um dos candidatos que se apresenta como reformista, que defende a reforma da Previdência, que defende o que a gente chama de ajuste fiscal, é Geraldo Alckmin, que aparece nessa telinha aqui do meio. Seguido de Henrique Meirelles, nós temos aqui Rodrigo Maia, Michel Temer, que também não estarão nesses pleitos. O que isso significa? Quando um candidato reformista aparece com um pouco mais de chance nessa disputa eleitoral, o mercado entende que há uma condição mais favorável para o Brasil, para o Brasil sair do fundo do poço. E quando há mais otimismo, por exemplo, a taxa de câmbio passa a cair. Foi o que aconteceu nessa semana. Vocês lembram que a taxa de dólar esteve ao redor de 4? recentemente? Nessa semana, a gente ontem viu a mínima de 13,69. Se eu não me engano, foi a mínima cotação do dólar em cinco semanas. Mas o que mudou de lá para cá? A eleição segue indefinida. Mudou que o mercado financeiro age com expectativas. Se o Centrão se aliou com o Alckmin, o Alckmin é reformista, a taxa de câmbio cai, porque eu vejo menos risco do Brasil ser governado por alguém que não defende a reforma econômica. e o mercado financeiro entende que é importante fazer um ajuste das finanças públicas para que o Brasil tenha um ganho consistente, economicamente ele cresça mais. Então, nós temos aqui os reformistas, segundo essa consultoria, tem 20% de chance. E os anti-reformistas? Aparece aqui Lula, Jacques Wagner, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Manuela da Ávila, Guilherme Boulos. São os que defendem uma maior intervenção do Estado na economia, são os que defendem que não ocorra a reforma da Previdência, que ela não é necessária, são os que defendem que as questões não têm que ser resolvidas dessa forma. Estes candidatos para o mercado são o terror. Isso significa o quê? Se um destes candidatos aqui disparar nas pesquisas eleitorais, podem se preparar para um dólar a quatro. É fato. Por quê? Porque há uma percepção de risco por conta do investidor. Quando há uma percepção de risco, você busca um ativo mais seguro. Nesse sentido, seria a taxa de câmbio. Maior demanda por dólar, maior a cotação do dólar. É a velha regra da oferta e da demanda em relação à moeda americana. Então, grosso modo, olhando eleições, a gente tem três maneiras de pensar como isso nos afeta. Uma das formas é via taxa de câmbio. Vamos dividir em antirreformistas. A gente tem aqui o nome do Lula. Alguém poderia estar pensando, ah, mas, meu, esse cara não vai concorrer. Não vai? Vocês acham que não vai? Sim ou não, gente? Espero que não. Não. Bom, aí, eu vou voltar para essa tela aqui, anterior. Vamos lá. vamos ver se eu me acho aqui. A gente já entendeu qual é a forma que o mercado está dividido para entender as eleições. Ou seja, o mercado é pró-candidatos reformistas. Na linha dos reformistas, claro, nós temos Meireles e Alckmin. Na linha dos antirreformistas, nós temos Lula, Boulos, Manuela Dávila, Ciro. Ou seja, se um destes caras aqui despontar na corrida eleitoral, há um risco cambial. Ou seja, a tendência do dólar é subir mais por causa dessa aversão ao risco por conta do mercado. Se os quase reformistas, a exemplo de Bolsonaro e outros que apareciam aqui, Marina Silva, nesta linha, não é um grande terror. Então, assim, o mercado vai tentar entender os sinais. Porque ainda a gente não tem clareza do programa econômico desses candidatos. Dito isso, a gente volta para essa questão aqui anterior na tela. STF. O que STF tem a ver com tudo isso? Tem a ver diretamente com a possibilidade de Lula estar ou não nas eleições. É um dos caminhos. Eu me lembro quando a gente esteve junto aqui com uma das nossas amigas que está na plateia, a gente esteve num evento em abril e eu falava sobre as chances de Lula estar nas eleições de 2018. Chances raras, porém existentes. E aí, de abril para cá, algumas coisas aconteceram. Há exemplo do episódio que marcou um dos nossos domingos, vai fazer o quê? Três fins de semana? Vocês lembram, né? Do desembargador, do TRF4, do Rio Grande do Sul, plantonista, que numa canetada ali, naquele dia que ninguém estava olhando para nada, no meio de uma Copa do Mundo, ele decidiu soltar o ex-presidente Lula. Está todo mundo lembrado disso? É assim que as coisas acontecem. Então, por que eu falo de uma chance rara, porém existente? Porque nós estamos falando de uma instituição judiciária, hoje, que, diferentemente do que tínhamos no momento atrás, é uma instituição claramente mais politizada, com grupos que se dividem em interesses também políticos. isso é fato, é dado, a gente olha os últimos acontecimentos do país e há quem diga não, o STF não pode. Uma coisa é não poder. Outra coisa é você olhar os dados de realidade e perceber os sinais claros. O que eu quero dizer é que, na conjuntura atual, as indicações parecem realmente de que o ex-presidente Lula não estará disputando as eleições. São indicações deste momento. porém, ainda existem chances disso acontecer. Aí alguém pode levantar a mão e dizer, ah, Kellen, mas ele é ficha suja, ficha suja não vai, tem a lei da ficha limpa. Gente, quantas regras nós conhecemos até que elas deixam de valer porque algo foi mudado? Existe, é exemplo do senador Demóstenes Torres, ele é ficha suja e ele ganhou autorização para poder disputar as eleições. Então, para toda regra existe uma exceção. Pode ser que essa minha fala esteja sendo entendida com uma certa antipatia por quem não quer nem ouvir o nome do Lula e pensar que eventualmente ele poderia disputar as eleições. Eu acho que a gente tem que tratar de dados realistas. O dado realista é que faz um tempo que a justiça brasileira se dobrou também ao cenário político e a gente tem um grupo muito forte no Brasil que quer o ex-presidente Lula disputando as eleições. Ou seja, até as eleições a gente tem muita água para correr embaixo da ponte. As chances são raras, pequenas, mas elas ainda existem na minha avaliação. Isso significa o que na prática? Vamos lembrar das últimas pesquisas eleitorais? Quem que está liderando a intenção de pesquisa? Lula. Seguido de Bolsonaro. Lula está liderando. Bom, então, aí é que está a grande questão. Ponto. ele hoje não poderia ser candidato porque primeiro que ele está preso, né, gente? Mas só para lembrar, não sei se vocês acompanharam esse noticiário, alguns dias, alguns dos membros, se eu não me engano, do PT, pediram que ele pudesse dar entrevistas, né? Porque eles, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, disse que ele é candidato, sim, que ele é o nome do PT. E o PT tem tratado disso de uma forma sistemática. Então, as emissoras estão fazendo entrevistas com os pré-candidatos, eles queriam que fosse feita com o Lula, que ele deixasse a cadeia para fazer as entrevistas com as emissoras, né? Ok, foi barrado, ele não vai poder fazer isso. O ponto, gente, é que tem essa interrogação aí. Bom, dito isso, as chances existem são raras, são pequenas. Se, eventualmente, Lula puder disputar a eleição e continuar com seus cerca de 30 e poucos por cento de intenção de voto, liderando as pesquisas como a gente já viu, se prepara para o estresse. O mercado vai ficar estressadíssimo. Um dos pontos de contágio é dólar. Se o Lula não disputar as eleições, quem vai ocupar o lugar da esquerda? Ciro Gomes, Fernanda Dade, Marina Silva, quem? E aí é que começa a engrossar a história. Não se tem clareza em relação a isso. Não se tem clareza se Lula colocar Haddad no seu lugar, se ele consegue transferir os votos integralmente, porque Ciro Gomes tem ocupado um pouco desse percentual dos votos da esquerda. Marina Silva, ainda muito enigmática, uma pessoa que ainda fala pouco com a imprensa, desaparece, aparece de novo, ou seja, não há certezas em relação a eleições. Antes de conversar com vocês aqui, conversei com alguns colegas buscando mais elementos, mais informações para vocês num cenário mais preciso. O ponto é que não há precisão. O mercado não sabe o que vai acontecer e a gente está numa das eleições mais pulverizadas em que existem três pontos macro que estão sendo discutidos. Um deles é que, diferente de tudo que está sendo dito até agora, que a eleição poderia ser polarizada por PT e PSDB mais uma vez, essa é uma das frentes que está em discussão no mercado. O segundo ponto é Bolsonaro conquistando esses votos, disputando ali alguns votos também com Alckmin nessa questão do Cetrão e quem seria o segundo nome. Então, há uma série de indefinições e se há indefinições, há incertezas, há riscos e esses riscos precisam ser monitorados de perto. Dito isso, então, ficamos com esse cenário reformistas, quase reformistas, não reformistas, impacto direto nos negócios da gente sendo via dólar, seja para insumos que são importados, seja para produtos que são vendidos, seja para expectativa de recuperação da economia e aquecimento do consumo. Tudo isso também passa pela judicialização que existe hoje no Brasil e a gente não sabe o que pode acontecer em relação a eleições, o cenário é indefinido, o cenário é de riscos. Ou seja, nós estamos entrando em agosto, nós temos setembro e outubro. À medida que se aproxima das eleições, esses riscos começam a ser sentidos de forma mais forte ainda. Bolsonaro liderou na pesquisa, será que o mercado gostou ou não gostou? Ciro Gomes cresceu, já teve dias inclusive em que o dólar voltou a subir mais justamente por um crescimento das intenções de voto ligado ao candidato da esquerda, Ciro Gomes. Tudo isso está sendo acompanhado de perto e a gente vai viver essa situação. Bom, Keren, mas a gente não veio aqui para falar de agronegócio, você só está falando de política, é porque está tudo conectado. Eleições 2018 impactam no Brasil que a gente vai ter do ano que vem também. Políticas de governo, como que o agronegócio vai ser entendido, por exemplo, na semana passada eu entrevistei Guilherme Boulos do PSOL, que a gente está fazendo uma série de entrevistas com todos os pré-candidatos. Boulos não tem, aparece com 0, 1% de intenção de voto, não é este o caso. Mas por que eu estou falando da importância disso? Por causa do mindset, da maneira como esses governistas pretendem tratar o agronegócio. A primeira pergunta que eu fiz para todos os candidatos que entrevistei é qual é o seu projeto para o agronegócio? Muitos me falaram sobre planos de parceria público-privadas para infraestrutura, muitos me falaram sobre armas no campo, muitos me falaram sobre parcerias comerciais bilaterais para poder vender mais os produtos do Brasil para fora, muitos me falaram sobre alternativas para trazer o juro para um patamar mais baixo. Guilherme Boulos, naturalmente ligado à extrema esquerda, diz que ele não tem projeto para o agronegócio, que ele acha que foi um equívoco dos últimos governos terem, nas palavras dele, favorecido o agronegócio. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do candidato que despontar, isso afeta diretamente as políticas que envolvem esse setor. Por isso, da importância também de tratarmos disso. E aqui é o que a gente conecta a política com a economia. Quer dizer que a política que vai editar os rumos em 2018, a política só importa quando ela impacta na economia. E em 2018, elas estão de braços dados. Sim, a política vai seguir interferindo na economia. Isso é exemplo das perspectivas de crescimento para este ano. A gente começou o ano com a expectativa de crescer 3%, acabar com a recessão. Então, um PIB do Brasil que cresce é um país que está consumindo mais. Se o país consome mais, ele gera mais demanda por mercadorias. Quem produz mercadorias emprega mais essa pessoa. A pessoa que tem emprego, ela tem renda. Com renda, ela consome mais, ela vai em restaurantes, ela compra produtos e a roda inteira vai girando. Quando uma economia de um país cresce menos, é exemplo do que tem acontecido no Brasil, toda essa engrenagem, ela vai mais lentamente progredindo. Se alguém na sua família não tem emprego, o que acontece? Parte da sua renda eventualmente vai ajudar aquela pessoa. Então, você vai menos a restaurante, você vai comprar menos, você vai viajar menos. Entre comprar um iogurte, um requeijão no supermercado, eventualmente você vai tomar só o leite e aí tudo isso afeta lá na ponta final, que é o produtor rural. Uma economia que cresce menos é uma economia que tende a ter consumos mais fracos. Consumo mais fraco é o leite do produtor que tem um consumo menos aquecido e ele produz do mesmo tanto, o preço do leite cai. Por quê? Porque ninguém está comprando requeijão, ninguém está comprando queijo ou o pessoal está comendo mais ovo e menos carne porque o poder aquisitivo diminuiu. Então, tudo isso é importante, principalmente porque afeta na economia. Então, esse é um dos retratos deste ano. Tá, Kellen, tudo isso você disse, mas você não diz para onde vai o dólar. Para onde vai o dólar? Ninguém sabe para onde vai o dólar, essa é a verdade. E por que o dólar é importante? A gente sabe que o dólar impacta diretamente na nossa formação de custos, impacta diretamente na formação do preço dos produtos que são vendidos e tudo isso tem a ver com estes fatores que eu contei. Quem que opina e faz estimativa sobre o dólar? Mercado financeiro. Toda segunda-feira, o Banco Central do Brasil faz uma pesquisa chamada Pesquisa Focus. Nessa pesquisa, o Banco Central pergunta para 100 instituições financeiras, entre eles economistas, federações da agricultura, qual é a expectativa para o dólar? Como está a expectativa do dólar hoje? De acordo com o mercado financeiro, nós vamos encerrar 2018 com a taxa de 3,70. Aí alguém vai dizer, tá, mas quanto que está o dólar hoje? Hoje o dólar está 13,72. Eu dei uma olhadinha antes da gente começar a falar. Então nós temos 3,70 reais, o mercado enxerga que a gente vai ter essa votação ao final do ano. Uma certeza que a gente pode ter, pode anotar, pode escrever em relação a dólar é a chamada volatilidade. O que o dólar vai fazer? Hoje está em 13,70 porque o Alckmin fechou lá com o Centrão e o mercado gosta de candidatos reformistas. Aí saiu uma pesquisa eleitoral e o Ciro Gomes cresceu. Aí o dólar vai fazer o quê? Nossa, meu Deus, a esquerda vai ganhar e eles não vão fazer reformas, o Brasil vai falir. Aí o dólar vai subir. Na outra pesquisa eleitoral, o Alckmin se recuperou. Aí o dólar vai subir. Mas lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, a economia dele está aquecida e o Banco Central dos Estados Unidos vai fazer mais uma elevação de taxas de juros num ritmo mais intenso. Aí o dólar vai subir. Então o que a gente vai ter? naturalmente volatilidade, mas a curva para a maioria dos economistas com os quais eu converso é daqui para cima, pelo menos até o final do ano. Principalmente por causa de riscos políticos. Há quem diga que o dólar vai a R$ 4,00. Há uma condição para isso, especialmente por conta do estresse político. Mas a gente tem que cuidar o seguinte, por exemplo, quando a gente fala de uma produção de soja, a gente vai semear nova safra, um dólar de R$ 13,70, eventualmente alguma coisa perto de R$ 4,00. E aí você vai comprar os insumos ao redor de R$ 4,00, mas vai vender a safra com que dólar? Como vai estar o dólar em 2019? Aí é que entra o fator eleição. Para muitos dos economistas que eu converso, a tendência é justamente essa, um dólar se aproximando de R$ 4,00 até o final do ano e dependendo do candidato que ganhar, toda essa euforia, toda essa preocupação, ela arrefece um pouco. E aí o dólar volta para os seus R$ 13,50. São R$ 0,50 de diferença no mínimo entre o final desse ano e o início do semestre que vem. Ou seja, isso é risco puro, principalmente para quem tem que fechar negócios da produção. Todas essas variáveis têm que ser consideradas por causa de todo esse risco político. De maneira geral, a minha leitura está em linha com esses economistas, pelo menos até o final do ano, o dólar subindo, a medida que os riscos eleitorais se dissipam, a gente tem em 2019 começando com o dólar mais fraco. Isso, claro, levando em consideração aquele lado da tabela que candidatos quase reformistas ganhem ou candidatos reformistas. Se for o lado de cada, aí a curva é para cima até o mercado entender que ninguém vai virar, fazer uma virada muito grande. Aí a pergunta é essa. Bom, Kellen, eu sou produtor rural e eu quero saber se a economia saiu do fundo do poço. Essa foi uma pergunta de uma maneira muito objetiva, direta e simples que um produtor me fez no interior de Goiás, Porangatu, o nome da cidade. Ele levantou a mão e disse, mas o que eu quero saber é a economia chegou ao fundo do poço, vamos sair do fundo do poço? Naquela época eu acreditava que sim, que a gente já tinha saído do fundo do poço. Mas aí tivemos todas as delações do ano passado, toda a crise envolvendo o governo Temer numa época em que aparentemente a reforma da Previdência estava para ser aprovada, isso era visto com um certo otimismo porque era um sinal de reforma das contas públicas, tudo isso foi por água abaixo, a confiança do governo Temer caiu, o governo ficou completamente isolado, sem articulações políticas, vivendo uma série de incertezas e a economia voltou a patinar. Kellen, mas de novo você está falando de política, a gente não estava falando de economia e de agro, é que tem uma palavra quando a gente fala de economia, de política, de expectativas de negócios que todos vocês dominam muito bem. Essa palavra chama-se confiança. Quem aqui resolve construir um armazém se está preocupado com a saúde econômica do país? São poucos. A maioria prefere ter um pouquinho mais de clareza sobre o que vai acontecer na economia. Quem aqui resolve fazer um investimento novo, seja na fazenda, seja na produção, se está com medo, não sabe quem vai ser o novo governo. não sabe se a economia vai estar crescendo. Dá ou não dá medo? Dá. Então, quando a gente tem menos confiança, a gente retrai investimentos. E é justamente esses sinais que a gente está conversando aqui para entender que nível de confiabilidade a gente pode ter na situação futura do Brasil para que a gente continue trazendo novos investimentos ou fazendo novos aportes. A economia saiu do fundo do poço? A resposta é que sim, mas com cautela. Por quê? Vocês lembram como foi o resultado do agronegócio do ano passado, né? A gente cresceu mais de 10%, ou seja, produção, recorte, recorte, locomotiva, agro, correndo, 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 mais de 10% de crescimento só no setor do agronegócio. O que aconteceu? Puxou levemente o PIB da economia em 2017 para 1%, ou seja, a gente estava só no negativo. Aí em 2017 a gente cresceu 1% no PIB nacional. Por quê? Por causa da força do agronegócio. Isso vai acontecer de novo em 2018? Há uma expectativa de que a economia chegue até o final do ano com um crescimento tímido de 1%. 1% é pouco, gente. Especialmente para um Brasil que vem de uma recessão severa. A gente precisaria de um estirão ali para todo mundo respirar um pouquinho mais aliviado. Agora, existe uma grande questão que é importante dizer. Alguém pode estar pensando aqui, estou cansado dessa história de agronegócio crescer 10%, 12%, safra recorde, mas no meu bolso está cada vez sobrando menos. É ou não é? Faz sentido? Eu já ouvi isso várias vezes. E eu acredito que faça sentido sim. Porque ao longo dos últimos anos o custo de produção tem se elevado muito, as negociações envolvendo os preços têm muita influência obviamente no mercado internacional. Então, tudo isso faz com que a gente precise ter cada vez mais gestão naquilo que a gente tem sob controle que são os nossos gastos, que são as nossas compras, que são a tomada de decisão no tempo certo para estar menos impactado por uma taxa de câmbio do que outro momento que uma taxa está perto de 2%. Então, tudo isso tem a ver com olhar o cenário, tomar decisões e tentar ficar menos exposto a essa situação de risco. Então, a economia saiu do fundo do poço? Saiu, mas ela está rastejante, ela está no fio muita navalha, ou seja, mínimos, míseros, 1% de crescimento a gente deve ter esse ano, é muito pouquinho, isso significa que o consumo ainda está lento e que a gente precisa de uma gestão de custos cada vez mais eficiente para a gente não fazer parte daquele bolinho que a cada ano vai se despedindo da atividade sendo comprado por um grupo maior. Em linha geral, é isso que acontece, a gestão dentro de casa. Alguém aqui está sendo impactado por tabela de frete? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, sim, sim. Insumos estão chegando? Como é que estão aqui? Está chegando, mas está pagando mais caro. Bem mais caro. Esse é o ponto, gente. Um dos golpes, podemos chamar assim, que o setor agro levou esse ano, só para você ter uma ideia, saiu um dado essa semana mostrando que o agronegócio é um dos setores que mais demanda frete rodoviário no país, em comparação aos demais setores da economia. Por isso que o impacto foi sentido de uma forma tão intensa dentro do setor. O que aconteceu? Para quem não está familiarizado, na greve dos caminhoneiros, vocês lembram, vários dias o país ficou parado, o governo Temer tentava fazer acordos, acordos para parar com a greve, um dos acordos firmados foi que haveria um tabelamento mínimo para o frete, ou seja, não é mais oferta e demanda. Ah, tem bastante caminhão, o preço cai. tem bastante demanda, o preço sobe. Essa é a regra básica de uma economia, oferta e demanda. Naquela ocasião, ficou negociado então que haveria um frete mínimo, ou seja, menos disso não pode. E aí a NTT faria a regulamentação, teria uma nova tabela e toda essa novela. Aí foi para o STF, porque alguém disse que não pode, tabelar preço é inconstitucional. Aí o que aconteceu? O STF entrou de recesso, fez algumas audiências antes, não resolveu e protelou. Para quando ficou a próxima audiência? Para o dia 27 de agosto. Ah, mas e o que a gente faz até o STF voltar? Não se sabe. Insegurança jurídica total. É o que está acontecendo para grande parte das regiões. Não, Kelly, mas para aí, tem uma regra que diz que o que vale é a primeira tabela. Sim, mas a NTT não tinha que ter publicado uma tabela até a última sexta? Tinha. Não publicou por quê? Diz que só vai publicar depois da reunião do STF. Em que momento nós estamos? Momento em que, para você ter uma ideia, levar uma carga de Nova Mutum, Mato Grosso, até Paranaguá, depois da nova regra do frete mínimo, está custando 190% a mais, de acordo com dados da Exalc. Verdade, gente. Distâncias longas foram altamente impactadas pelo custo do frete. Distâncias curtas, nem tanto. Quem mora perto de Porto não está sofrendo tanto, mas quem mora longe está pagando muito mais. O que isso significa? Significa custo na veia. Você tinha o seu planejamento, mas as regras do jogo mudaram. E aí, você faz o quê? Chora, grita, diz não quero mais? Bom, você precisa que o fertilizante chegue. Então, quais são os caminhos que existem nesse sentido? Nós temos uma possibilidade do STF julgar inconstitucional, nós temos uma segunda possibilidade que é negociar a tabela a transportadoras fazendo preço fora da tabela, isso me foi dito, aí é cada um que vai ver a sua situação, porque a NTT não estaria fazendo a, como é que chama? A conferência, não é esse o termo, mas basicamente isso, a fiscalização. E o terceiro ponto disso é que os produtores estão comprando frota própria. Ou seja, beleza, vocês querem fazer frete? Então, a gente vai se organizar, o que está acontecendo? Ontem, por exemplo, a Cargill, que é uma das maiores processadoras de grãos do mundo, já disse que vai mudar o modelo de atuação de negócios dela aqui no Brasil por conta da tabela de frete. E a Cargill disse que está estudando comprar frotas próprias e ter os seus próprios motoristas, porque é o jeito de se adaptar. A ProSoja Mato Grosso já disse que os produtores da associação, que tem 6 mil produtores integrados, juntos vão comprar suas frotas de caminhão, que não querem pagar 190% a mais de frete. Ou seja, o que eu estou falando disso? Que isso aqui é impacto da economia no bolso do produtor. É agro. Então, os fatos conectados que a gente estava falando lá atrás. Teve uma greve, o governo tomou uma decisão, ou seja, política, por causa da questão do diesel, afetou preço, e impactou no bolso do produtor. Então, o que a gente já tem de expectativas para as próximas safras? O Rabobank, que é um dos maiores bancos de agronegócio do mundo, tem um analista ligado à área de fertilizantes. E ele me disse, vai ter gente que não vai receber fertilizante esse ano, Kelly. E eu falei, mas como? Ele falou que ele tem todo um agendamento de entrega de fertilizante. Está atrasado. Para retomar o fluxo normal, vai demorar tempo. Ou seja, para alguém vai faltar. Então, esse é um risco que existe. Ah, pode ser alarmista. Cada um toma conta do seu negócio. O ponto é que os riscos existem. Ontem, por exemplo, eu conversava com o presidente da Andave, a Associação Nacional de Defensivos, fertilizantes, e ele me disse que 50% foi entregue até agora. Quer dizer que falta metade. Tá, mas isso é pouco ou é bastante? Na mesma época do ano passado, 70% já havia sido entregue, segundo ele. Ou seja, é impacto direto em formação de custo. E aí, você tem que tentar converter isso na hora de vender o produto. Só que o produto não é você que faz o preço, é o mercado. Então, existe um desafio bastante importante em termos de gestão de custos e a expectativa em relação à tabela. Sinceramente, as minhas não são muito elevadas em relação a uma reversão desse assunto a quem acredite que no STF a coisa possa mudar, principalmente por uma questão de inconstitucionalidade. Lendo os sinais do ministro Pux, que era o ministro que estava analisando esses pedidos, o fato dele ter protelado para agosto me dá uma sinalização de que talvez a gente continue com essa tabela. Os especialistas em logística dizem que se ela cair em desuso, se ninguém cumpri-la, aí ela passa a não existir. O mercado, ligado ao água, queria uma tabela de referência, mas não uma tabela impositiva, obrigatória. Tudo isso está na mesa. O fato é que tem muita gente precisando que o fertilizante chegue, garantindo o insumo da próxima safra e a gente tem um custo mais alto. Fora os desafios do Brasil, nós temos esse desafio aqui chamado Donald Trump. O que acontece? O que o Donald Trump tem a ver com a nossa vida? Um dos fatores impactos principais é na guerra comercial. Só para vocês terem uma ideia, em algumas regiões no Brasil, o preço da soja chegou a se valorizar mais de dois reais por saca só por causa de uma medida tomada pelo Donald Trump, justamente na guerra comercial. Nas brigas dele com a China, a nossa soja que foi super valorizada em alguns lugares, o que eles chamam de prêmio pago pela soja, chegou a dois dólares, ou seja, a China tirou parte da demanda dos Estados Unidos, intensifica a demanda pela soja do Brasil, e isso faz com que o preço suba. Ah, mas eu sou produtor de leite, não quero saber disso. O ponto é que está tudo conectado, principalmente por conta dessas guerras comerciais, elas estão acontecendo. Hoje é um dia um pouquinho mais calmo, porque o Trump estava brigando com todo mundo, em termos de tarifa. E aí teve aquela reunião com a União Europeia, porque ele também estava querendo colocar a tarifa sobre os produtos que ele comprava da União Europeia, tiveram uma reunião ontem, aparentemente isso está mais calmo. o mercado também enxerga menos risco nas dinâmicas comerciais internacionais, e isso traz uma certa perspectiva mais calma aqui para o Brasil. Só que o mesmo Donald Trump que faz a guerra comercial, quer dizer que ele impõe tarifas aos seus parceiros, é o mesmo Donald Trump que ontem anunciou, antes de ontem, um subsídio de 12 bilhões de dólares para proteger os produtores americanos, para deixá-los menos expostos a todas as questões de tarifa. Por quê? Como ele tarifou a China comprar, por exemplo, produtos como a soja dos Estados Unidos com mais caro para a China. Aí a Bolsa de Chicago despencou, chegou uma das mínimas em oito anos recentemente. E aí o produtor americano chorou, gritou, e aí ele foi lá e deu esse plano de 12 bilhões de dólares de subsídios. Qual é o efeito colateral disso para o Brasil? Nesse momento, a gente ainda precisa entender os próximos passos. O ponto é, se essa guerra comercial continuar, a gente pode ter oportunidades do ponto de vista de novos mercados, mas para isso a gente tem que ser competitivo com o frete daquele ali e às vezes eu fico um pouco temerosa. Ou seja, quando a oportunidade aparece a gente tem que estar pronto. E muitas vezes eu acho que a gente não está. Mas do ponto de vista de negócios, há sim uma possibilidade de incremento de preço de produto buscar o chado por essa questão de guerras comerciais envolvendo o Donald Trump. O efeito direto do subsídio do produtor americano para o produtor brasileiro é que se houver uma mudança do jogo, ou seja, eles já são mais competitivos, eles ainda vão estar protegidos, a gente fica bem vulnerável nesse jogo internacional. Ou seja, é importante ficar olhando para tudo isso. E aí a gente olha para a projeção do mercado financeiro, para onde nós estamos indo, Kelly? Nós estamos indo, repetindo, para um dólar de 13,70, desculpa, de acordo com as projeções do mercado financeiro, para um crescimento hoje de 1,5% para o Brasil em 2018, mas reduzindo a cada semana, chegando a 1% no final do ano, uma inflação em torno de 4% e uma taxa de juros em torno de 6,5%. É uma das taxas de juros mais baixas dos últimos anos aqui no Brasil, se a gente for lembrar recentemente, há uns 3 anos, a gente tinha taxa de juros de 14,25%, ou seja, o custo do dinheiro era mais alto. Mas a expectativa dos juros é cair mais, Kelly? Aparentemente não, especialmente porque a inflação voltou a subir, puxada também pelas altas dos alimentos, fruto da greve dos caminhoneiros e também da seca que atinge várias regiões aqui como a região de Barretos e também outras regiões do país. Então esse é o cenário que nós estamos caminhando. A China é um dos nossos principais parceiros comerciais. O Brasil já tem boas relações com a China, a gente vende muito dos nossos produtos do agro para a China e o presidente do Brasil, Michel Temer, está participando de uma reunião com os BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, são os países considerados emergentes e hoje pela manhã a informação é que o presidente Michel Temer esteve reunido com Xi Jinping, que é o presidente da China e há uma situação confortável para que novos acordos sejam feitos, inclusive para que a China tire a tarifa do açúcar brasileiro, do frango do Brasil e também que ela comece a comprar produtos processados, como farelo e óleo de soja. Essa é uma negociação que avançou, o Blairo Maggi também informou hoje que há uma expectativa de incremento nas exportações para a China, ou seja, esse é um dado positivo, o governo brasileiro se aproximando de alguém que já compra muito dos nossos produtos nessa reunião, se isso virar realidade, para a gente é muito favorável. Bom, o que nós temos aqui, gente? Eu tentei colocar três telas, porque dito tudo isso, a gente tem desafios no cenário eleitoral, ok, temos essa perspectiva econômica, temos os desafios de dentro do setor como tabelamento de frete, mas a gente tem outros desafios, que ao meu ver envolvem a nossa própria comunicação, nós não somos eficientes muitas vezes em comunicar aquilo que fazemos de bom, estamos sempre reagindo ao que falam que a gente não faz direito, certo? Eu sei que a gente está numa área que tem uma forte presença da pecuária, semana passada a gente recebeu aqui no Brasil a Temple Grandin, não sei se vocês já ouviram falar, é uma autista americana, tive o prazer de apresentar o evento em que ela estava e ela é uma das defensoras do bem-estar animal. Participando desse evento e por que eu trouxe isso para cá, porque a gente está falando de cenários políticos e econômicos e perspectivas para o agronegócio. Sabendo que tem muita gente também que trabalha com o setor de pecuária, eu escolhi essa imagem aqui e este tema para a gente fazer uma abordagem em termos de tendências para o setor. Ontem foi aprovado nas comissões na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo aquele PL que proíbe a exportação de gado vivo pelos portos de São Paulo. vocês estão sabendo, né? Pois bem, há uma perspectiva inclusive que este texto seja aprovado. E por quê? Porque com a saída do governador-geral do Alckmin, a gente tem uma expectativa do novo governador de São Paulo, Márcio França, de que, ele já disse isso nas redes sociais, que se o texto passar na Assembleia, será sancionado pelo governador. Ou seja, o Estado de São Paulo não pode mais exportar gado vivo. isso do ponto de vista de impacto em termos de oferta de animais é relevante, porque tem uma dinâmica de negócios que muda. Ah, mas aí o Brasil vai deixar de exportar gado vivo? Não. Vai exportar por outros portos. Sim. Mas a dinâmica do Estado de São Paulo já mudou. Porque você começa a não ter mais a saída daqueles animais por aqui. Por que eu estou falando disso? E por que eu falei da Temple Brand? Porque pelo que eu entendo, gente, nós temos aqui um sinal muito importante do rumo do mercado da pecuária. O que que significa? Mais do que nunca, os mercados estão pagando por bem-estar animal, por selo de certificação. E há quem diga, ah, Fê Maria, vem de novo essa conversinha aí. Gente, isso é mercado, é indústria, é o que a gente já está pagando. É selo por quem faz isso. Não vai ter na prateleira do supermercado. Ah, essa carne é com bem-estar animal. Essa carne é com mal-estar animal. Não, não vai ter isso. Mas são regras que estão em curso. E quando a gente fala de tendência, tendência são coisas que começam a acontecer paulatinamente e quando a gente vê a dinâmica dos mercados já mudaram. O que fica muito claro para mim é que existe um movimento muito forte de acordo com alguns estudiosos do tema. São temas que foram pegados pela esquerda, pegados não, foram a esquerda se apropriou desta pauta e começa a fazer disso alguns ataques ao agro. Esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista é que é inadmissível em 2018 você ainda ter o animal assustado ou tendo toda uma baixa produtividade por causa de bem-estar. Então, a indústria já entendeu que essas são práticas que vão ser mais bem remuneradas. Ah, mas de qual forma? Quer dizer que se eu investir em bem-estar animal vão pagar mais pela minha carne? Não, não é isso que ficou claro pra mim. O que ficou claro é que o bem-estar animal ele vai ser uma prática indiscutível e que no frigir dos ovos na ponta da caneta ele vai render mais. Mas pra isso é preciso investimento. O que eu tô trazendo aqui, gente, é o que eu vejo como tendência pro agro. Não tô dizendo que vai ser a tendência a ser aprovado. Se os portos de São Paulo deixarem de exportar gado vivo eu não tenho dúvida de que outros portos do Brasil também poderão parar de exportar gado vivo. Há exemplos de que essa discussão tá acontecendo também no Rio Grande do Sul. Em São Paulo a gente sabe que é um estado extremamente relevante no que se refere a ditar tendências de comportamentos. Ou seja, exportação de gado vivo é um dos temas que a gente talvez veja aí nos próximos dias mudando a dinâmica de negócios e o outro é bem-estar animal. Seja pra qualquer das culturas ligadas a animais. Seja produção de leite, seja produção de carnes e a indústria fazendo programas muito fortes ligados a esta área. Então, esse é um dos temas que eu vejo como tendência muito forte. Aqui é o outro tema. Alguém já ouviu falar na lei dos defensivos ou para alguns lei do veneno? Sim. Sim? Sim. Esse é um outro tema muito relevante, gente, que pode alterar a dinâmica do setor. Se essa lei de fato for aprovada, a gente pode ter defensivos, produtos novos chegando com mais agilidade aqui no Brasil. Porque é uma modernização de uma lei. Não quer dizer que você vai comer sete litros de agrotóxicos por ano, porque isso não é fato comprovado cientificamente, pelo contrário, são mitos divulgados e repetidos várias vezes, até que alguém acha que é verdade e conta com uma verdade e todo mundo passa a acreditar que é verdade. O ponto é que está em curso uma dinâmica para aprovar essa nova lei de defensivos e ela modernizaria o setor, fazendo com que produtos entrassem no Brasil com mais rapidez. Hoje a gente demora muito para ter novas moléculas. Vocês que trabalham no campo sabem o quanto é difícil tratar com resistência de pragas e isso pode acontecer já a partir de 2019, mas não para 2018, especialmente porque a gente tem eleições no meio do caminho, então tudo isso vai ficar parado. Diante de tudo isso, a gente passa para isso aqui. Vocês viram quando o Rafael falou que é uma área que eu gosto muito, que chama área economia comportamental. Nos últimos anos a gente teve dois ou três economistas que ganharam o prêmio Nobel justamente pelos trabalhos que fazem na área de economia comportamental, ou seja, eles colocaram em xeque tudo o que foi ensinado até agora e eles disseram que nós não somos racionais, nós somos previsivelmente irracionais na hora de tomar decisões. Isso significa o quê? Que mesmo a gente tendo um arsenal de informações, várias vezes a gente decide emocionalmente e repete várias vezes a mesma decisão. Isso chama-se economia comportamental. São os... Richard Taylor, que é um dos economistas que ganhou esse prêmio, eles defendem que a gente é muito mais instintivo do que a gente imagina. Só que quando você sabe da sua irracionalidade, você pode prestar atenção e tentar lhe dar melhor com ela. Isso tem a ver com ciclos e expectativas. Eu vou contar um caso bem... que eu acho curioso. Tem uma menina do Canal Rural que ela vai viajar em outubro pra fora. E aí todos os dias ela me pergunta Kelly, será que eu compro agora o dólar ou espero um pouco mais? Aí eu falo, olha, Lari é o nome dela. Lari? Tá quase quatro, né? Se tu for comprar agora, vai perder. Então, acho que assim, o risco de esperar vale. Beleza, isso a gente vem conversando, ela não tá comprando, não tá comprando, não tá comprando. Ontem chegou a 13h69. Aí eu falei, meu Deus, Lari, vai comprar o teu dólar. Sabe o que ela me disse? Ah, agora acho que vai cair mais. Isso é economia comportamental, gente. Isso. Explica essa próxima tela aqui, ó. A gente é seguro na pior hora e inseguro na melhor hora. Ou seja, na hora que o dólar tava caindo, ela foi lá e disse, agora vai cair mais. E a mesma coisa quando o preço do nosso produto tá caindo, a gente acha que ele vai cair mais. E aí a gente vende na baixa. E a mesma coisa em relação a dólar, em relação a preço do produto. Por isso que eu falava de ciclos e expectativas. Quando tudo vai indo bem, é aquela curva, agora vai sempre bem, sempre bem, sempre bem. E aí uma coisa acontece, meu Deus, nada mais vai dar certo, que droga, sabe? Tudo tá dando errado. É assim. Isso é comportamento, é emoção. E isso tem que ser levado em consideração na hora de tomada de decisão. Porque a gente tem informação da política, tem informação da economia, mas na hora de gerir os negócios, muitas vezes, a gente ainda age emocionalmente. Lembrem-se disso. Irracionalmente. A gente age de uma forma previsivelmente irracional. Isso, inclusive, é o nome de um dos livros importantes da economia comportamental. Fica de dica de leitura pra vocês. Eles contam vários casos em que a gente age e eles já sabem como a gente vai agir porque a gente age todo mundo igual. Então, a gestão de risco pra não errar no timing da fixação de preço. E o timing justamente tem a ver com isso. Ciclos e expectativas. Quanto mais bacana vai ficando, mais a gente acha que vai ganhar. E aí, quando começa a cair, a gente vende na baixa. Isso acontece pra muita gente. E aí, eu quero ver se alguém enxerga essa figurinha aqui. Vocês estão todos enxergando bem? Sim ou não? Isso aqui chama nude. Vocês já ouviram falar em nudes? Não, é esses que vocês estão pensando. Não, é esse aqui que tem um G no meio. Nude. Isso aqui é um termo usado na economia comportamental. E eu quero ver se vocês estão enxergando que é uma privada, né? e tem uma mosquinha. Alguém sabe o que é pra fazer com essa mosquinha? Os meninos, quando vão no banheiro, o que eles fazem com essa mosquinha? Alguém me ajuda aí? Como? Não estou ouvindo, vocês estão falando muito baixo. Treinar a pontaria. Mais gente concorda? Sim ou não? Estou vendo bastante gente rir. Gente, isso aqui é um estudo que foi feito no Reino Unido e o problema era o seguinte, os banheiros públicos eram muito fedidos e aí eles criaram várias alternativas, eles colocaram um papelzinho lá dizendo por favor, urine no lugar certo, por favor, ajude a manter a limpeza dos banheiros. Funcionou? O que eles fizeram? um nude. É isso aqui. O que a galera fez? Mirou na mosca. O que aconteceu? Um banheiro? Isso chama-se nude, que tem a ver com economia comportamental. Isso é um estudo, gente. Tem vários outros como esse que mostram como pequenos empurrõezinhos. Nude pode ser traduzido para o português como empurrãozinho. São pequenas mudanças que acontecem no seu entorno que mudam o seu comportamento de uma maneira previsível. Vou contar um outro exemplo. Numa empresa, o nível de adesão, o volume de adesão dos trabalhadores a um plano de previdência privada era muito baixo. E aí, a empresa foi lá e disse, olha, mandou um e-mail, se você quiser ter um plano de previdência privada, por favor, dirija-se ao RH. Ninguém foi. Ah, não vou subir até lá no RH. Passou, continuava ali perto de zero. Aí, eles mudaram. Diz assim, sabe o que a gente vai fazer? Vamos incluir todo mundo no plano de previdência privada. Quem não quiser participar, sobe aqui e muda. Aí, eles mandaram. A partir de hoje, todos estão incluídos no plano de previdência privada, dadadadadada. Se você não quiser fazer parte, por favor, suba o RH. Como ficou o nível de adesão? Ninguém subiu no RH. Isso por quê? Porque é comportamental. A gente estende a permanecer do jeito que a gente está. Ou seja, se eu estou sentada, eu não vou ir até RH. Então, eu vou continuar sentada. Então, o que eles fizeram? Um nude. Eles mudaram uma pequena coisinha e geraram uma grande diferença dos resultados. O que a gente, tudo isso tem a ver com a nossa conversa que começou lá na política, passou por perspectivas de economia, passou pelos desafios dentro do setor, ciclos e expectativas até chegar no nude? Tem pequenas coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia que podem significativamente alterar o resultado dos nossos negócios. Por exemplo, se você deseja vender o seu produto por X preço e ele chegou naquele X preço, põe um alarme a despertar, põe uma corretora para te ligar, cria um mecanismo para que você feche. Porque eu estou cansada de ver gente que vê, converso muito com o produtor de soja, o preço da soja chega a R$ 90, eles vendem por R$ 60, porque quando chegou a R$ 90, eles acharam que ia a R$ 100. Alguém se identifica? Muita gente se identifica. A gente é assim, porque isso é economia comportamental. Então, vão para casa com esse mindset. Eu não sei acertar a taxa de câmbio, eu não sei se eu vou conseguir vender a R$ 4, mas talvez eu possa conseguir comprar parte dos meus insumos a R$ 13,69, não fazer que nem a minha colega que vai esperar agora subir para R$ 4 para ela comprar o dólar para ela viajar em outubro, entendeu? Então, é basicamente isso. A mensagem que eu quero deixar para vocês é justamente essa, eu sei que não é uma imagem muito bonita, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar do nude, do empurrãozinho para mudar um comportamento, porque assim, o cenário é desafiador, as informações vocês têm, agora a diferença entre um e o outro é o que a gente faz com essa informação. Espero que vocês façam bom uso dela e tenham excelentes resultados. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Gente, se alguém quiser perguntar, a gente também tem um tempinho aí. Obrigado, Kellen. Tem alguma pergunta, pessoal? Ela fica à disposição de vocês. Não, né? Eu vou passar aqui a palavrinha para o Faria, ele tem mais um recadinho para a gente. Pessoal, dentro da programação, eu até me peço desculpa, eu não fiz aqui o anúncio da participação também de um parceiro importante da nossa feira, o Bradesco. Gostaria de chamar o Luciano, que ele tem aqui alguns produtos importantes para poder oferecer também aos nossos parceiros aqui presentes. também faz parte aqui desse envolvimento a Companhia do Sal. A Carla, não sei se vai querer apresentar alguma parte da empresa, se ela está expondo lá com os cartazes, né? Carla, muito obrigado, viu, pela parceria, Companhia do Sal, uma grande empresa, Meral, aqui da cidade, né? Fortalece nosso setor industrial aqui, viu, Carla? Muito bem representada no setor da pecuária, viu? Muito obrigado pela sua parceria. O Bradesco, então, nosso parceiro, hoje, então, vai poder também estar aqui apresentando os seus produtos, que é importante para o setor do agronegócio. Luciano, nosso gerente aqui, quando foi convocado para estar presente aqui, de antemão, aceitou, porque a feira precisa de parceiros e os parceiros precisam da feira, né? Então, esse é o fomento aqui do nosso envolvimento. A Kelly, muito obrigado pela apresentação, muito dinâmica, viu? Fiquei muito satisfeito com a sua presença, parabéns pelo seu trabalho, viu? Volte sempre, a feira vai até domingo, ela está à sua disposição também. E eu quero aproveitar para agradecer também o Canal Rural, né? Parceiro importante, né? Do setor do agronegócio, que está com a gente aqui, quantos links já foi feito, quantas entrevistas eu já dei ao vivo aqui, é... que é... referenda a nossa feira e valoriza a nossa Barretos, né? E o nosso evento importante, como o Sebrae, deu da primeira oportunidade que lá nós fomos bater a porta, o Rafael foi muito receptivo, colocou a sua equipe à disposição, é... em parceria com o Sebrae, que aquela está aqui hoje presente, tá? Ao Sebrae, todos envolvidos, muito agradecido. Luciano, fique à vontade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto